Seu muito bem essa mina, a pessoa já conhece Seu muito bem essa mina, a pessoa já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Sei muito bem dessa mina, a peça nós já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nós já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela, ela Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode